Bom dia meus amigos, sejam bem-vindos aqui para mais um dia, uma terça-feira abençoada para você, que a bênção de Deus preceda os seus caminhos no dia de hoje. Minha irmã, meu irmão, que o poder de Deus se manifeste na tua vida, em você e através de você, que Deus possa te usar no dia de hoje, que o Espírito Santo de Deus venha te encher, amém? Se você concorda aí, diga amém. Como é que vocês estão, meus amigos? Eu estou bem, graças a Deus, animado, confiante no Senhor, apesar das lutas, apesar das dificuldades. A Bíblia diz, pessoal, que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas elas, confiantes, caminhando, indo em direção ao Senhor. Pessoal, observem aí se vocês, se todos já estão inscritos aqui no canal. Se não estiverem, logo abaixo tem aí o botão inscrever-se. Faça isso, coloca lá no sininho, marca a opção todas. Pois assim, sempre que eu colocar um vídeo aqui, ou sempre que eu aparecer, você será notificado, né? Eu dei uma pausa com as orações da noite, pessoal. Tenho buscado em Deus fazer algo novo. E também porque eu tenho tido aí dias bastante trabalhosos, né? Então a gente fica aqui com a oração do dia, onde há uma maior participação. Mas enfim, né? Estou aqui com vocês o dia todo, todos os dias, né? E é isso, pessoal. Por favor, meus irmãos, coloquem aqui nos comentários os pedidos de oração de vocês. Por favor. Eu agradeço de coração os irmãos que estão fazendo uma semeadura na minha vida, no meu ministério, estão ofertando na minha vida. Eu tenho sido muito grato a Deus pela vida de vocês. Não há a necessidade, tá? Não há nenhum tipo de constrangimento aqui, você que participa do canal. Mas, queridos, quando eu falo a questão da oferta, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. É muito melhor, muito mais gostoso. Eu pratico isso na minha vida, pessoal. Essa é a matemática do reino de Deus. A generosidade. Não apenas para comigo, mas em todas as áreas da sua vida e principalmente com as pessoas que cercam você. Que você seja uma pessoa generosa e muitos de vocês estão sendo despertados por Deus para fazer uma semeadura aqui no canal. Uma semeadura na minha vida. E eu sou muito grato a Deus por isso. Eu, desde que eu me converti, eu sirvo a Deus, queridos, eu me dedico ao ministério. Ele tem sido honroso demais. Eu tenho feito as minhas próprias custas. Eu nunca recebi nenhuma, ainda não recebo sustento da minha igreja. E eu sou muito honrado em servir a Deus. E Ele tem possibilitado que eu o faça dessa forma. E é muito bom ver Deus levantando pessoas e sustentando o ministério, como eu que é um ministério tão custoso, né gente? E muito obrigado aí a vida da Daniela, a vida da Elaine, tantos outros que estão fazendo ofertas. Deus abençoe a tua vida. Você vai colher na tua vida muito mais que isso, ok? Irmãos, eu quero antes de orar aqui por vocês, só colocar, fazer a menção de um texto. Deuteronômio 6, de 6 a 9, olha só o que a palavra de Deus diz. E estas coisas que vos ordeno hoje estarão no teu coração. A palavra de Deus estará no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos. Nós devemos ensinar a palavra aos nossos filhos. Belas da palavra, falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás como um sinal na tua mão e te serão para frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. Interessante aqui, uma instrução de vitória, queridos. Nós precisamos pegar a Bíblia, pegar a palavra de Deus aqui. A palavra, ela precisa estar no nosso coração. E a gente vai ensinar ela aos nossos filhos. Aí ele vai falando aqui, né? Você vai falar dela, falar da Bíblia, quando você estiver sentado com seus filhos lá na tua casa. Andando pelo caminho. Quando você for deitar, vai falar da Bíblia de novo. Porque hoje em dia a gente faz tudo isso aqui, é com o nosso celular. E muitas vezes, né pessoal, estamos voltados às redes sociais, né? Assim, todo o tempo, o celular hoje ele virou quase como a extensão do nosso corpo. É como se fosse a mão, né? E o tempo todo estamos ali conectados e ligados. Assim nós deveríamos estar, irmãos, com a palavra de Deus. Eu vi uma história que um pastor foi pregar, certa vez. E quando ele terminou o período do louvor, quando ele subiu ali para ministrar a palavra. Ao invés dele abrir a Bíblia e começar a pregar. Aquele pastor, ele levou ali água, água morna. Um creme de barbear, um espelho, uma navalha. E ali ele começou, pegou a espuma ali, né? Para fazer a barba. Começou a se preparar para fazer a barba no púlpito. Tenta imaginar essa cena. E ali ele começou, né? Se preparar e tal. E ele perdeu um bom tempo fazendo aquilo. Ele não teve pressa de fazer. E a cada minuto que passava, a igreja, as pessoas que estavam ali acompanhando, ficavam assim. Não tiravam os olhos. Eles queriam entender. Tem alguma coisa aí. Ele vai usar disso como uma ilustração para poder trazer uma mensagem, né? E aí, pessoal? Sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Os irmãos ficaram imaginando assim. Bom, na hora que ele terminar isso, com certeza vai ter ali a moral da história. O que ele quis dizer com isso? Qual a mensagem que ele quis transmitir para a igreja? E sabe o que ele fez? Ele não fez nada. Ele fez a barba lá em cima do púlpito. Terminou. Estava tudo certo. Fez uma oração e liberou a igreja. Gente, aí o que acontece? A semana que precedeu isso, foi uma semana que só deu isso. Os comentários das pessoas. As pessoas, as rodinhas de conversa, as comunhões. Todo mundo tentando, repercutindo aquilo que o pastor tinha feito. Tentando entender o que ele queria dizer com aquilo. O que ele subiu lá, fez a barba. Eu esperava que ele fosse trazer um desfecho. Um comentava, o outro perguntava. Você entendeu? O que você entendeu daquilo? Ficaram a semana inteira ruminando sobre aquilo. Aí no domingo seguinte, o mesmo pastor foi pregar. E aí o pastor disse assim, gente, quem é que lembra do que foi feito domingo passado? Quando eu subi aqui, ao invés de pregar, eu fiz a minha barba. Todo mundo levantou a mão. E vocês sabem qual é a moral da história? Aí todo mundo ficou, né? Opa, agora sim, né? Deve vir algo aí. Aí ele falou, gente, não tem moral da história. Não tem nada. Não tem nada pra explicar o que eu fiz. Eu simplesmente fiz aquilo. Aí os irmãos, né? Ficaram, enfim. Uns criticaram, não concordaram. E outros... Aí ele falou, não, mas tem uma moral da história, sim. Eu fiz uma coisa simples. Uma coisa que é... Que não é importante. Porque eu fiz a minha barba. A coisa que cada um aqui faz a sua. E quem tem, né? E olha, uma coisa tão assim, sem importância, fez com que vocês passassem uma semana inteira meditando no que eu fiz, conversando a respeito, discutindo sobre, explorando cada acontecimento, tentando tirar lições. Quisera eu que vocês fizessem a mesma coisa. Que vocês repercutissem com tal grandeza a respeito das pregações que todo domingo eu trago aqui. Quisera eu que a palavra de Deus despertasse no coração de vocês tamanha curiosidade que fizesse com que depois da pregação a vocês se aprofundassem, meditassem, discutissem, discutissem e tirassem novas coisas. E essa atitude e reação que vocês tiveram diante desse meu ato de fazer a barba deve ser a mesma em relação, a mesma resposta quando a palavra de Deus for pregada. Olha só, né gente? Então isso sirva pra nós, sirva pra mim, sirva pra você. Em tempos, irmãos, de tantas coisas, em tempos de redes sociais, em tempos onde o trabalho tem aumentado e o tempo tem sido diminuído, será que você tem conseguido parar diante da palavra de Deus, expressar o seu desejo pelas coisas de Deus? Seja uma pessoa faminta pelas palavras de Jesus. Amém? Então é isso que eu deixo pra você aqui hoje. Coloca aqui nos comentários aí os pedidos de oração. Eu quero orar pra você. Escreva aqui no comentário assim, ó. Eu serei ainda mais faminto ou faminta pela palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar então? Pode colocar aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Estamos aqui para orar uns pelos outros. Orem também por mim, meus irmãos, ok? Meu Deus, nós estamos aqui hoje em volta, diante da tua palavra. As palavras que o Senhor tem nos ensinado, nós guardaremos elas nos nossos corações. Nós ensinaremos as tuas palavras para os nossos filhos. Falaremos dela quando estivermos, ó Deus, andando pelo caminho. Quando nós estivermos sentados na nossa casa, comendo. Quando formos dormir, falaremos da tua palavra, ó Deus. E perdoa-nos pela indiferença, muitas vezes, para com a sua palavra. Espírito de Deus, eleva-me, eleva os meus irmãos. Senhor, coloca-nos num lugar bem mais alto. Leva-nos para um lugar alto, um lugar da tua presença. Espírito de Deus, eu te desejo. Espírito de Deus, eu te busco. Eu preciso de ti mais do que tudo. Hoje, nesse dia, nessa manhã, eu preciso de ti mais do que o ar que eu respiro. Espírito Santo, vem sobre mim. Leva-me para um novo nível. Abençoa que essa pessoa que aqui está comigo, ó meu Deus, eu peço em favor dela. Cada pedido de oração descrito aqui nesse vídeo e nos demais, venha responder, Senhor. Abençoe esse homem e essa mulher. Abençoe o seu marido, esposa, toda a família, os filhos. Abençoe, ponha a tua mão sobre a vida dos teus filhos. Deus, eu peço no nome de Jesus. Livra-nos do mal, ó Deus. Ordena anjos para a nossa proteção. Enquanto nós dormíamos, os demônios traçavam as astutas ciladas. Manda agora o teu fogo, ó Deus, e destrua. Eu declaro na minha vida, na vida aqui de cada pessoa que aqui comigo está, toda obra do diabo destruída em nome de Jesus. Diabo, sai em nome de Jesus. Todo mal é desfeito, é destruído em nome de Jesus. E eu declaro sobre a tua vida prosperidade. Eu declaro que você vai avançar em direção ao propósito que Deus tem para a tua vida. Eu declaro que o Senhor te colocou, Ele te chamou, Ele constituiu você. E você vai prosperar onde estiver, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém aí. Pessoal, vou ficando então por aqui. Não sai daqui sem deixar curtido no vídeo, que ajuda a fortalecer. Você precisa também me ajudar a criar o efeito multiplicador, enviando essa mensagem para as pessoas que você ama, tá? Me siga no Instagram, na descrição do vídeo tem aí. Se quiser fazer uma oferta de honra, de gratidão no canal, tem como fazer também. Aqui abaixo eu tenho valeu demais. Deus te abençoe no nome de Jesus. Nos vemos nos comentários. Até mais.